Existe um filósofo chamado Heráclito, que uma das muitas coisas que ele disse é que ninguém pode mergulhar duas vezes no mesmo dia ou na mesma água do mundo. Obviamente ele quis dizer sobre a brevidade das coisas, quando está em constante movimento, tudo passa, tentando nos ensinar que a vida é breve. Em momentos, não tem como ser revivido. O primeiro compromisso, composta do Paulo diz no capítulo 5, verso 21, quando ele diz, sujeitando-nos uns aos outros, o nosso amor de Cristo. O primeiro compromisso seria o compromisso da submissão do mundo. Não há maior, mas o melhor. Ambos se completam. Eu não amo porque ele é igual. As nossas diferenças é que a nossa vida é a primeira coisa. Ser submissão é muito mais do que abaixar a cabeça. É entender as meditações do outro. E se existe um compromisso maior diante de um casamento saudável, é o compromisso da submissão. É entender onde acaba o meu limite e começa o limite do meu parceiro. Compromisso da submissão. O segundo compromisso é destinado ao marido. Capítulo 5, capítulo 25, diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O segundo compromisso do casamento é o compromisso do sacrifício. É óbvio que baseado no ponto anterior, esse compromisso deve ser mútuo, mas cabe ao marido, representando aqui no texto a pessoa de Cristo, o compromisso de dar a si mesmo. Assim como Cristo entregou a sua própria vida por amor à igreja, cabe ao marido, esse primeiro ato de entregar a sua própria vida em favor da sua família. Esse é o grande compromisso que nós vivemos nos dias de hoje. Mas há um último compromisso que eu quero destacar, que talvez é o ponto alto do que eu quero falar hoje. O verso 31, o texto que a gente acabou de ler, que diz assim, Deixar o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, você dará a noiva diante de Deus, diante de todos nós, aqui esta tarde. Aliança. A mesma pergunta eu faço para, no momento, noiva germana. Qual o período que você dará para a noiva diante de Deus, com a comunidade de todos, na tarde deste dia? Aliança. Como ministro do Evangelho, então, que entre as alianças. Aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. Deus, Deus, nunca adianta. Deus, 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 de aliança. Tu és fiel. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Diante de Deus e diante de todos aqui nesta tarde É o momento de nós consagrarmos estas alianças Eu gostaria mais uma vez Os convidados que puderem com gentileza se colocarem de pé Está escrito aqui, acima de tudo Porém, revistam-se o amor, que é o elo Vamos apresentar esta aliança Senhor nosso Deus Em um ato consagratório Nós apresentamos ao Senhor estas alianças Ó Deus Nós entendemos que todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor Este dia, de fato, já estava marcado na eternidade Mas que hoje seja o primeiro dia que muitos te virão Nós consagramos estas alianças E no ato, nós consagramos este casal Colocando-os diante do Senhor Em nome de Jesus Eu quero convidar o Pony Eu sei que vocês escreveram os seus votos Mas eu gostaria que o Pony Pegasse a aliança Para colocar na mão da irmã E repetisse algumas palavras Que eu vou fazer Deixa eu chegar mais próximo a vocês Já me lembrar Com esta aliança Eu te recebo Como minha esposa Minha amiga Minha mulher Prometendo-lhe Ser fiel Todos os dias de minha vida A saúde é uma doença Até que a morte Começa a falar Tony Com esta aliança Eu te recebo Como meu esposo Como meu marido Como meu amigo Mais amigo E prometo te respeitar Te honrar Te amar Na saúde Na doença Enquanto eu viver Até que a morte Eu gostaria de fazer uma última oração E aí sim Eu gostaria de agora Que todos que puderem Estender as mãos Em direção ao casal Todos os convidados Que puderem Com gentileza Senhor Deus Obrigado por esse dia Obrigado por esta união Obrigado Por cada palavra Que foi dita aqui Hoje eles começam A plantar esse jardim Preparar A todo o jardim Nós temos a plena convicção De que as borboletas virão Eles viverão tempos Preciosos ainda Diante do Senhor Nós entregamos Tony E Germano Diante do Senhor Em nome de Jesus Tony Germano Como ministro Do evangelho Do Senhor Diante de Deus E diante de todos Aqui esta tarde E os declaro Marinho E mulher Pode beijar a doida Quero convidar os padrinhos agora Para que possam Fazer as assinaturas Amém Um Amém 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 Dan